Com a sua permissão, Claudemir, nós poderíamos ouvir antecipadamente, com a necessidade de sair em poucos minutos, o comentarista dessa mesa, que deveria ser o último, mas dado aí o tempo que demandou os outros painéis, o senhor Luiz Fernando Figueiredo, economista e diretor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima. Então, nesse sentido, passo a palavra para a vossa senhoria. Bom, é um honra e nome estar aqui, eu peço desculpas pela endericadeza de não poder ficar muito mais tempo. Quero agradecer muito o convite do deputado, o presidente dessa casa, a todos os membros aqui da mesa e quem está presente. Eu gostaria de tecer meus comentários, com três diferentes comentários sobre o que está acontecendo com o Brasil hoje, que situação que a gente está, etc, etc. O Brasil tem sido muito criticado, saindo daquele país que é uma maravilha, que todos querem, todos acham que é um espetáculo, para um país que só piora, só piora. E é aquela história que nem é um país maravilhoso de um lado, que não tem nenhum tipo de problema, nem o país que muitas vezes as pessoas acabam pintando como só tem problemas e por aí vai. Eu gosto de comentar, baseado nesses três pontos, porque eles acho que esclarecem um pouco o que eu, esse meu raciocínio. O primeiro ponto é com relação aos fundamentos. Os fundamentos do Brasil, afinal de contas, são bons ou são ruins? Os fundamentos do Brasil são bons. E está certo que alguns anos atrás eles eram até melhores, mas hoje eles são muito bons fundamentos. Já foi falado aqui algumas vezes sobre a nossa dívida, a dívida com relação ao nosso PIB. A dívida com relação ao nosso PIB, em qualquer um dos conceitos, ela não tem crescido de maneira explosiva, pelo contrário, em alguns conceitos, continua caindo. O conceito hoje, que talvez seja o melhor de se usar, que é o das reservas brutas, descontando as reservas, tem estado bastante estável nos últimos anos. Então, no ponto de vista de endividamento, o país está ok. Apesar de crescer menos, apesar de todo esse bom estar com relação ao Brasil, o nosso endividamento está ok. O segundo ponto é com relação às nossas contas externas. As contas externas do Brasil, elas se viam numa situação de uma acumulação muito grande de reservas. Hoje temos 380 bilhões de dólares de reservas, ou seja, um abundante fluxo de dinheiro vindo para o país, para contas externas que são bastante razoáveis. Hoje o Brasil não oferece uma enorme fragilidade. O que nós tínhamos era uma trajetória que poderia nos levar, em algum momento, a uma situação de fragilidade, sim. A conta corrente externa brasileira, ela anda da ordem de 3,6% do PIB. A partir dos três últimos anos de depreciação cambial, o que acabou acontecendo é que, gradualmente, é um processo mais lento, as contas que tinham uma trajetória de piora constante, elas passam a uma situação de estabilidade e até de uma gradual melhora. Então, como o número ainda não é um número relevante, ou seja, não é um número que nos deixa com fragilidade, primeiro. Segundo, a trajetória daqui para frente passa a ser uma trajetória de estabilidade ou uma pequena redução, realmente não parece que as nossas contas vão nos trazer grandes problemas para frente. Até porque as contas externas brasileiras são muito bem financiadas, como já foi falado aqui, basicamente por investimento direto, quer dizer, 70% dessa conta anualmente é financiada por investimento direto, que é o dinheiro de mais longo prazo que pode-se querer um país receber. O outro ponto é, com relação a do lado local, se o país tem alavancagem, as famílias estão muito alavancadas, se os bancos oferecem algum risco. Isso no Brasil, graças a Deus, não existe. Foi feito um trabalho muito grande pelo próprio Banco Central nos últimos anos, fazendo uma regulamentação dura, mas muito eficiente, fazendo com que o sistema pudesse se expandir do jeito que se expandiu, o crédito, por exemplo, como se expandiu nos últimos anos, sem que isso gerasse um problema de alavancagem, como a gente viu em tantos outros lugares do mundo. O Brasil muitas vezes foi chamado de um país muito regulado. Agora, a regulação que o Brasil tem não atrapalhou o sistema a crescer, o sistema a se desenvolver, e, graças a Deus, inibiu o Brasil de ter pontos de fragilidade por conta de uma regulação frágil. O segundo ponto é questões mais estruturais. Quer dizer, ter bons fundamentos não quer dizer que a gente consiga correr uma maratona do jeito que deveria correr. E, nesse sentido, o Brasil tem muitos problemas estruturais, vários deles estão atrasados ou deixaram de ser atacados, e que, sem mudanças importantes nessas questões, o Brasil vai estar fadado a crescer pouco. Por quê? Porque, embora com muita saúde, o Brasil não tem o treino suficiente para poder correr como os outros países mais treinados, vamos dizer assim, podem fazê-lo. E, daí, eu colocaria alguns pontos. O primeiro é uma falta enorme de competitividade da nossa economia frente a outras economias que são parecidas com a brasileira. Para dar uma ideia, as empresas brasileiras hoje pagam, em média, 50% a mais de imposto do que os seus pares em países parecidos com o Brasil. É muito peso para carregar. Com um peso desse jeito, você tem que ser muito melhor do que o outro e tem uma hora que você cansa. Então, o Brasil precisa trabalhar muito na sua competitividade. E, para isso, coisas que atrapalham muito a própria competitividade, a primeira delas, como eu já falei, é a carga tributária, que é muito elevada. De novo, com esse nível de carga tributária, na essência, é difícil que a economia brasileira seja competitiva. O segundo ponto, que é um ponto que começou a ser atacado para valer, a partir do final, do segundo semestre do ano passado, é a questão de infraestrutura. Ou seja, muitas empresas fizeram um enorme dever de casa interno, mas da porta da fábrica para fora, elas não têm muito o que fazer. E, muitas vezes, isso dobra, às vezes triplica o custo daquela mercadoria que vai ser vendida. Então, a infraestrutura é uma coisa muito, muito importante, como o próprio Travou comentou aqui. A gente tem que olhar isso como uma oportunidade. Realmente, é um problema sério hoje, mas pensando que isso é uma oportunidade, isso ajuda o processo de fazer isso avançar. E, se a gente realmente avançar, em três a cinco anos, nós podemos estar falando de uma coisa diferente. Até uma coisa interessante, eu venho com frequência à Brasília, mas eu cheguei ontem aqui, e, de repente, eu cheguei no aeroporto, falei, ué, acho que eu errei o voo. Porque eu entrei num negócio completamente diferente, completamente moderno, com aquelas esteiras rolandes. Eu falei, pô, eu nunca vi isso, pelo menos no Brasil, eu nunca tinha visto. Então, você avançar nesse processo, em pouco tempo você tem realmente quase que uma revolução, o que melhora muito o que a gente chama de custo Brasil, custo de competitividade, etc. Uma outra questão relevante, que a gente não vai sentindo, porque é uma coisa que vem vindo aos poucos, o Brasil fez um trabalho enorme para conseguir acabar com aquela inflação de 10% ao mês, 20% ao mês e por aí vai. Para acabar com isso, um dos ingredientes muito importantes foi acabar ou reduzir muito a indexação da nossa economia. Foi feito isso, isso ajudou muito o processo e estamos aí com um país que tem uma inflação mais para perto de um país normal do que o que nós tínhamos naquela época, muito mais, na verdade. Era uma situação absolutamente caótica naquela época. A questão é que de lá para cá, uma série de instrumentos de indexação foram criados e vêm sendo criados ao longo do tempo e a gente não sente, não, isso aqui precisa ser indexado, afinal de contas teve inflação, aquilo. Quando você vai juntando, você vai criando uma inércia inflacionária, que foi a inércia que a gente brigou décadas para corrigir lá atrás e que está sendo formada de novo. Então, se a gente não tiver um trabalho realmente abrangente com o objetivo de reduzir drasticamente a indexação, a gente vai estar fadado sempre a pagar um custo muitíssimo mais alto para conseguir ter a nossa inflação dentro de uma coisa razoável, dentro de uma coisa que o mundo hoje tem. O terceiro ponto é a situação atual, que eu diria que é o ponto que mais tem gerado muita apreensão de todos, eu diria que com uma certa razão, que é uma questão mais cíclica, mas o que não quer dizer que pode não se tornar uma questão muito aguda. O Brasil foi muito bom em criar, ampliar a demanda por produtos na nossa economia. Nós trouxemos uma nova classe média, nós trouxemos um aumento importante do mercado de crédito, nós criamos um mercado consumidor muito grande aqui dentro. Acontece que, infelizmente, nós não conseguimos aumentar ou ampliar a oferta de produtos nessa mesma economia. Eu gosto, quando eu faço a apresentação em geral, eu gosto de mostrar um gráfico, que é as vendas no varejo ou vendas de serviços contra a oferta de produtos industrializados. É impressionante a diferença do comportamento de 2006, 2007 para cá. Foi muito, muito grande o quanto mais a gente gerou de demanda, o quanto a gente trouxe de oferta. O resultado disso é muito simples, é a inflação. Eu tinha 100 de demanda, 100 de oferta, a inflação estava ok. Hoje eu tenho 200 de demanda e só 100 produtos para ofertar. O resultado disso é a inflação, não tem jeito. O que a gente precisa fazer é trabalhar para que isso, que é uma coisa cíclica, mas é uma coisa que pode se tornar crônica, que isso, esse, vamos dizer, desequilíbrio, ele se reduza e ele seja eliminado. Como é que você faz isso? Tem duas possibilidades. A melhor possibilidade é dar um boost nos investimentos, ampliar bem os investimentos. Com isso, você amplia a oferta de produtos e você alcança aquela demanda que é muito maior. Então, você produz hoje 100, passa a produzir 120, 130, 150 e você chega aos 200 que a nossa economia consome. Infelizmente, não é o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje é a segunda solução, que é a solução não ótima, a pior solução para resolver esse problema, que é através da redução da demanda. Na prática, o que a gente vê, ainda é uma queda muito, é uma moderação, eu diria, da demanda por produtos, e que ao longo do tempo, a não ser que a gente amplie a oferta de produtos, ela terá que ser uma queda mais severa de demanda sobre produtos na nossa economia. É uma coisa simples, não é uma discussão de políticas. A gente hoje demanda mais do que a gente tem capacidade de entregar. Então, o resultado disso, infelizmente, é a inflação. Como é que nós fazemos para conseguir ampliar essa oferta de produtos, que é o grande problema? A primeira delas é que nós tenhamos uma política fiscal com um horizonte de mais longo prazo e percebida como uma política fiscal robusta. Nós tivemos, durante muitos anos, não só uma política fiscal robusta, como uma percepção que a nossa política fiscal era muito boa. Isso gera muita confiança. O que existe hoje? Hoje existe uma falta de confiança com relação ao nosso coletivo fiscal. Essa falta de confiança piora as expectativas, de uma maneira geral, tanto das empresas, dos investidores, dos consumidores, e isso, claro que, atrapalha a nossa economia a crescer. O número dois é, a gente precisa ajustar rapidamente os nossos preços públicos que estão hoje defasados. Por que isso? Por que que nós precisamos ajustar? Por que que a gente não deveria ajustar gradualmente? Porque toda vez que a gente deixa para frente um ajuste a fazer, as pessoas melhoram a situação atual, a percepção do que está acontecendo hoje, mas piora a perspectiva sobre o futuro. Então, isso bate de frente nas expectativas e na confiança. Não é à toa que nós temos hoje uma confiança, tanto de empresários, tanto de consumidores, num nível muito, muito baixo, que há muito tempo a gente não via. Porque todos sabem que o ano que vem vai ter que ser um ano de ajuste. Então, como eu não estou ajustando hoje, eu estou ajustando lá na frente, eu tenho que acalmar a minha expectativa para ver o que vai acontecer o ano que vem. Quando eu faço o ajuste assim que eu tenho o problema, eu, pelo menos, eu pago o custo desse ajuste, mas eu tenho, por outro lado, uma perspectiva muito melhor para frente. Eu falo, está duro hoje, mas lá na frente vai estar melhor. Infelizmente, a gente não tem essa lógica hoje. Todos sabem, conversar com qualquer analista, com qualquer consumidor, com qualquer empresário, vai dizer, não, o ano que vem vai ser um ano duríssimo. Bom, se o ano que vem vai ser duríssimo, ele não vai investir hoje. Se ele fala, agora está duro, mas o ano que vem vai ser bom, opa, eu vou voltar a investir. E a gente sabe que se não tiver investimento, é simples, a gente não amplia a oferta, se a gente não amplia a oferta, a gente vai continuar tendo uma inflação mais elevada. Eu quis fazer comentários, assim, muito breves sobre esses três pontos, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, os fundamentos do Brasil continuam muito bons, estão, assim, no nível, olhando para outros países do mundo, enfim, muito tranquilo. O Brasil hoje, ele é credor líquido externo, ele não é mais devedor líquido, coloca em uma posição muito, muito confortável. Dois, temos várias questões estruturais que podem ajudar a nossa economia a andar melhor, a andar mais competitiva, e que possa crescer mais. E, por outro lado, nós temos questões de curto prazo que têm que ser atacadas, que caso elas não sejam atacadas, esse processo vai ser um processo mais lento e mais difícil para todos nós. Então, eu vou ficar por aqui, agradeço mais uma vez muito pela gentileza, pelo convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos as palavras do Luiz Fernando Figueiredo, economista e diretor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima. Porque, realmente, em poucos minutos, nos deu uma visão otimista, mas também com muito peso de responsabilidade do que está acontecendo no Brasil de hoje, do Brasil que queremos, com as dificuldades que temos todas, os fundamentos são bons, as contas externas têm problema, porque nós estamos com um déficit grande, anual, das contas correntes, a balança comercial, ela está quase empatada, o crescimento da importação aumentou muito nesses últimos anos, para atender essa demanda reprimida, ainda continuamos sendo grandes exportadores de commodities, e temos muitos problemas estruturais e uma agenda pesadíssima pela frente. Eu agradeço, eu acredito que eu, como todos aqui, puderam ter uma percepção muito melhor, resumidamente, claro, dada a urgência da sua partida, com o seu voo para São Paulo, mas o Brasil é um país complexo, e esta Casa tem feito a sua parte, a Câmara dos Deputados, tem iniciativas como o Simples, o Super Simples, são todas iniciativas da Casa. Enquanto não saiu a reforma tributária, nós trabalhamos uma agenda aqui dentro da Câmara dos Deputados, hoje mesmo é o dia de votação, ou encaminhamento, a ampliação do Super Simples, que foi, nesses 18 anos, o maior acontecimento tributário. 80% dos novos empregos do país estão vindo do Super Simples, das empresas do MEI e do Super Simples. E é pouco, queremos reformas profundas, para ter crescimento robusto, de crescimento de tigre asiático. E temos todas as condições, matéria-prima, produção agrícola. Eu acho que a sua exposição foi importante, em meio aos dados e informações fiscais, que acabamos de receber do Kleber, e ouviremos também agora, do Claudemir Malaquias, do Centro de Estudos Tributários de Aduaneiro, é o chefe. Então eu agradeço, e já libero imediatamente, para ir agradecendo, em nome da Casa e do Feitosa. Tiramos uma foto antes aqui.